Hoje eu te convido para segurar assim na sua mão e dizer assim com confiança eu mereço ser feliz, eu estou aqui para ser um vencedor, eu sou uma pessoa maravilhosa ou seja, você precisa plantar um pé de esperança dentro de você o que é mais comum hoje com essa onda de depressão, de suicídio, de ansiedade é que as pessoas estão simplesmente se auto abandonando ou seja, estão num jogo contra si próprias onde estão decepcionadas consigo mesmas e eu convido você a sair dessa maré, a se conectar ao seu melhor a segurar na sua mão e dizer eu confio em você você merece uma nova chance e eu sei que você tem o potencial de ser uma pessoa melhor de ser uma pessoa mais feliz, de ser uma pessoa empoderada eu convido você a acompanhar o meu mini curso Salto Quântico para que você possa se nutrir dessa energia de autocuidado, de auto amor, de auto transformação, de autocura eu conheço você então eu vejo